E aí galera mais um lixão Retro Gamer vamos dar uma olhada aqui ver que que a gente acha e hoje tô com assistente meu aqui ó bagunceiro aqui e vamos ver aqui que a gente se chegou alguma coisa diferente o tecladinho do entendo ir e os em branquinhos bonitinho e sem a tampinha de trás da filha e o controle do Playstation 330 o carregador para controle do suíte e sem essa faixa que você acha bastante a memória e card tem câmera aqui ó Playstation VR né que é para o primeiro VR que lançou né a primeira versão 880 câmera depois tem que ó e toy sem preço 110 e a monta de acessórios 110 e para jogar Pokémon né se tiver o Pokémon Season né joga Pokémon do Game Boy nele aqui ó e o multi-tap o 330 e essa caixa aqui ó que tem aqui galera ninguém me pede no iu e tá inteira a sua ele viu ele tá até que uma película aqui olha você pode vocês conseguem ver a borda aqui ó e tá com a película lá no vidro tá no diante o amigo e sem só alguém me pede aqui ó ó e não liga como é diante né não dá para saber se a bateria ou se ele tá queimado mesmo né mas provavelmente a bateria controle ó do Super Famicom e tá aí tá bom e a Interace viu as borrachinha inteira o que 10 o controle do e o rosinha aqui ó 330 os brancos 330 aqui tem um monte de tranqueira nada para jogar da Python Playstation jogar um Ace Combat nele o controle de Gamecube ó tá com um Drift né tá zoado o negócio desse eu acho que é bastante controle da Rory né marca foi licenciada né o controle da Rory controle 614 2200 não liga mas controle lá o e-mail aqui ó e o e-mail tá sem pedir também sem carga eu paguei dois mil e pouco nesse e aqui embaixo galera olha só super fome com ele tudo tudo por 550 qualquer um né quer dizer né não qualquer um por 550 um que dá aquela taxa aqui também tem 50 faz um retrobrite nele já era e o e o gamepad dele tá em cima e você também tá bem riscadinho ele para montar ele vai ser uns 2200 mais ou menos os nintendo e eu já fiz o teste pegando aqui do junk né funcionando aqui ó ó tem um arcade aqui faz tempo 1100 joguinho de taiko divertido viu joguinho de taiko aqui eu tenho aqui até que é legal e olha aqui olha aqui galera PS4 no junk tá bem sujo viu a droga DR 8800 aí você pega o Google Google Lens fala você coloca a câmera aqui ó ele traduz para você ó e deve ter algum probleminha tem que tá tá aqui no junk e oi se arqueijo e 6600 com imposto e e qual os comandos comandos dele é bonito ele viu aí abusa Os jogos, galera, olha só Nunca chega jogo novo, eu sempre venho aqui olhar Nunca Tá difícil, viu Eu gravei num junkie aí Eu nem sei se eu posto o vídeo Porque Não tinha nada Não tinha nada, nada, nada Só tinha um, dois videogames E tá difícil, viu Jogos Play-in Final Fantasy One Piece E olha só Crash Eu não vou levar porque eu tenho esse Mas olha aí, pra quem quer Começando a coleção agora Pra quem tá começando a coleção agora É bom, ó New Jarvis Tá leve demais Tá faltando, com certeza tá faltando manual E o Zen Cart Aqui, ó Playstation Vim branco 2,200 Certeza que Esse aqui não vai estar funcionando Às vezes assim, quando fica com a tampa assim Facinho de abrir A galera manda o dedo ali, certeza Play-2 aqui, ó Do FAT 880 Vou pegar um desses aqui Bem provável de funcionar, viu Depois aqui, ó 880 também Esse aqui já tá mais conservado, viu O modelo é um diferente do outro O modelo Você vê pela gradinha aqui, ó Essa gradinha chega mais pro final Ó, o Gamecube 1650 Aí você acha VR até no Junk, ó Por 3,300 Tem aqui, ó O VR 5500 Ele já vem com a bolsinha Mas o VR é Bem frágil, viu Eu recomendo não comprar do Junk Aí, ó Memory Stick Pro 4GB 550 E aqui, ó Tudo jogos do Do PSP Metal Gear 110 110, ó Qualquer um desses jogos aqui Você leva por 110 nens Olha a pilha de jogo que tem aqui Tem jogo 3DS Minha jogada aqui atrás É uma bagunça total Os joguinhos aqui, ó Do Super Famicom Donkey Kong 110 Nintendo 64 110 Esse aqui tá fazendo aniversário A 1100 Do Arcadia Do Arcadia Mario A gente nunca muda Sempre é a mesma coisa Xbox aqui, ó 880 Geralmente tá tudo com as luzes vermelhas, né A luz da morte que eles falam Arthur, vem aqui Ó, o garoto fica sentado no chão Vem Hoje eu tô de babá Aqui mais o Junk Só fio, fio Câmera Aqui tem Fica aqui, Arthur Vem aqui Olha só Aqui tem O Nintendo Switch Lite Ali, ó 11.000 com imposto Depois lá atrás, ó Vai ter o Só o O tablet, né Sem os controles Sem os Icon Pro 8800 Aqui, ó O PSX Tá com a tampinha de baixo Geralmente tá quebrada Essa tampinha, ó 5500 O Anderson Quero comprar um desse, viu 2200 E tá aqui, ó O MSX2, ó Tá fazendo aniversário, ó 22.000 Ele é bonitão, viu Eu acho ele bonito Esse MSX, viu Mas muito caro, galera Não tem dinheiro pra isso, não E olha que interessante O que eu achei aqui, galera Aqui do Japão, olha Quem conhece ele? Fórmula 1 De 1981 Aí você abre aqui, ó Vem o BHS, ó Inteirão, inteirão Monique hein, galera Me conservado, hein Tá zero baldez aqui, ó VHS 3300 Tem PSP ali também Olha só PSP cor de cobre Que bonito 3300 É, galera As coisas do Jump Tá sumindo tudo Aqui, ó Viola de PS5 Sonic Frontier Caiu bem valor 3300 Manda, galera Se inscrever no canal Se inscrever no canal Aí Jogos aqui do Xbox One Olha o GTA GTA 5 2200 Dead by Daylight 880 Xbox One Vamos ver Isso daqui Tá isso não Parece que é americano Esse jogo, viu Não tá nada em Candia aqui atrás, ó Tudo em inglês É americano Jogos americanos São caros aqui, ó Deixa eu ver Pela diferença, ó Os nomes Chega nele, ó PS4 Minecraft 1650 Super Bomberman 1650 Mostrando jogos Um pouco de PS4, né Que a galera pede muito Pra mostrar Ó, World of War Ragnarok 3850 Sekiro 3300 Sega Saturn Olha aqui, ó 4400 Tem jogos Caros Caro, né Mas só que assim São jogos que São difíceis de encontrar, né 3300 Que valorizou muito, né X-Men vs. Certifier 4950 The King of Fighters 12200 Jogos de Mega CD Também aqui Eles tem pelo menos um Que eu conheço, né Prince of Persia 1650 Sonic CD 4400 Nossa, tem Falta de um Tem dois Aqui, viu Esse é mais barato 3300 Deve ter algumas Coisinhas ali, ó De risco Faltando encarte Jaguar 2200 Depois aqui A gente consegue As cartões Bastante Jogo interessante Aqui Pesendinho Tem o Bukard Cadê o Bukard Que eu tinha visto Eu não tenho Pesendinho Que eu vou Estar criando Na minha coleção Aqui, ó Os robôzinhos Do Wundan 2200 Aqui tem Jogo Cib Também Do Nintendo 64 Do Donkey Kong Cib 2650 Mario Party Aqui, ó 1100 Mario Party 3 Não 3 aqui Esse aqui é o primeiro, né O PS2 Por 880 Depois Esse aqui, olha Por 1100 Olha o Donkey Kong Pra quem curte Donkey Kong O 2 Cib Luizem O PS2 The King of Fighter 4400 Depois aqui, ó O outro também, ó 4400 E o outro The King of Fighter 13300 Os jogos do Temos, ó Megadrive Na caixa Não conheço Nesses jogos Fantasia 1650 Futebol 550 Futebol Futebol 8 bits, 550, o Galáxia, ó esse outro aqui ó, 1942, já joguei, 880, Amiibo Card, 550, caro, viu, porque aqui ó, 550, vem, um, você vai nas lojas, tem um pacote com 3, você paga 330, ó, Mega Man, aquele Mega Man Battery Network, se não me engano, e o 650, depois o outro 2, 750, aqui galera, tudo acessórios, não é junk, viu, não são acessórios de junk aqui, ponte pro Game Boy, Pocket, 1100, na caixa, zerado, os DS, olha só, 550 o joguinho do DS, ó o Pokémon, 1100, sem caixa, pitinha transparente, tem bastante joguinho bom aqui, viu, memory card do Gamecube, 880, vou mostrar um pouquinho, olha aqui ó, esse Mario, já vi gente vendendo no grupo aí, olha, no Facebook, ó, 1100 aqui, ó, tem bastante joguinho interessante aqui, viu, que jogo bom, outro do Mario, não, futebol, lembre-se, 330 e N, é, ó, o Woody Off-Wire, 550, Woody Off-Wire, PSP, 550, Esse aqui é o do Virtual Boy 550 Bomberman Turok 3.300 0.07 2.200 Star Fox Está por 3.300 Vamos dar uma olhada lá do outro lado Vem Arthur Tem videogame bom lá do outro lado Na caixa galera Eles deram uma ajeitada nessa loja Ficou bom Olha aqui galera PC Engine 6.600 Mega Drive 7.700 É um Sega Saturn aqui 7.700 branco Sem caixa Ele com caixa 9.900 Branco Outro ali 9.900 Mega Drive 24.200 Não sei o porquê desse preço Caro PC Engine 2 Na caixa 38.500 3DO Da Sunny Na caixa 27.500 Olha o Nintendinho aqui 7.700 Super fome Com aquele Baby 12.100 Nintendo 64 11.000 Esse está com tudo expansão Está com expansão Já vem com o Donkey Kong 64 Olha o 64 Gold Aqui Olha galera Nenhum risquinho Está inteirado Olha só Tem responinha Escutaram Para não prejudicar O Não é lógico 14.300 Com imposto O Wii U 11.000 Com imposto Depois tem essa edição Aqui Vem esses três jogos Por 13.200 Olha esse super fome Com aqui Branquinho Não tem nada amarelado 6.600 O PS4 Esse PS4 é HDR Por 14.300 Ou Xbox Aqui Com meio Minecraft Nele Forza 1.000 22.000 22.000 Aqui Sem caixa Depois Sem caixa 16.500 Olha Estão vendendo aqui A Censia do Jump 3.300 Nintendo Wii Sendo que lá no Jump Tem funcionando Esse PS1 Com 2.200 2.200 Olha esse Playstation 2 Aqui branco Olha só galera 6.600 Não é junk Não é junk Viu 6.600 Aí eu fiz Linho Tá com uma cor diferente Tá 11.000 Aí eu tenho PS3 aqui 8.800 O branco Depois o preto Também Tudo 8.800 Essa edição Limitada Aqui Olha Tá por 11.000 11.000 Olha esse do Gran Turismo HDR do Gran Turismo PS4 15.400 Bonito Então ele Depois tem aqui Olha ali Ah brincou Olha ali O Dragon Quest Mano Tem um desenho ali Não sei se dá pra ver 13.200 13.200 13.200 Galera Arthur vem cá Tem que comprar A geladeira Aqui nos usados Aí ó 16.500 Vem Arthur E aqui galera Tem os jogos Também Pokémon 6.600 Na caixa Depois esse outro 6.600 Também Na caixa Esse aqui Olha 8.800 Tartarugas Ninja Do Famicom 5.500 Olha o Castlevania Aqui ó Do Playstation 5.500 Também Castlevania Aqui galera São alguns videogames Que tá fazendo Aniversário Aqui Viu Olha ali ó Um MSX Também ali ó MK2 Da Panasonic Por 27.500 Essa telinha aqui ó 22.000 Só a tela Esse cara tá doido Depois aqui também Olha 27.000 O NEC 27.500 Um Astro City Lá atrás ó 8.800 Tem um DS Vermelho Por 5.500 Muito bonito Esse DS Aí ó Do Splatoon 3DS Se não me engano É o 3DS É o New 3DS Do Splatoon 13.200 Aí tem um Game Boy Aqui Advents SP Ó Uma edição Também limitada 16.500 Aonde o 3DS Na caixa 22.000 Tá carinho Viu Ó O Switch Do Animal Crossing Aqui ó 24.200 Na caixa Isso aí galera Tá finalizando aqui Já né Joginho ó No Mega Drive Sem caixa 550 Do Columns Golden Axe Ali atrás Ó 2750 Aqui galera Olha só O Expansion Pack Aqui né 3.300 Ficou caro isso Tá doido Isso aí galera Finalizar Quero tá indicando Pra vocês aí Um canal De um camarada Meu aí De um parceiro Nosso Ele fez um vídeo Aí Indicou aí Pros inscritos Dele E deixa aí O link Na descrição Katsumami Games Ele fala bastante Sobre Os anúncios Da PS Plus Que vai entrar Na promoção Que vai Que vai sair As novidades Pra quem curte Os jogos Da Sony Deixa aí O link dele Beleza galera Fala aí Arthur Se inscreve no canal Fala Se inscreve no canal Isso aí Então Valeu galera Até mais Em